Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar para vocês a como ativar e configurar um despertador aqui no seu Motorola Razr 50 Deixando bem claro que esse vídeo não é o Motorola Razr 50, só que esse vídeo vai te servir para todas as versões do Motorola Razr 50 Primeiro passo, você vai procurar o ícone do relógio, vai abrir, aqui embaixo você vai procurar a opção de alarme E aqui já tem alguns alarmes pré-configurados Você pode clicar no botão de mais e configurar quantos alarmes você quiser Gira isso daqui para escolher a hora que vai tocar o alarme, está ok, solta e agora você escolhe os minutos Ou você pode clicar nesse teclado aqui e colocar manualmente aqui a hora que vai tocar o alarme, beleza? Clica em ok, o alarme já está meio que configurado aqui, você escolhe os dias da semana que o alarme vai tocar Eu gosto de colocar de domingo a domingo o alarme para tocar, porque às vezes eu tenho que acordar o domingo pela manhã E se eu não selecionar o domingo e ativar o alarme, ele não vai tocar no domingo na hora que eu coloquei Porque está selecionado para ele não tocar o domingo, então eu coloco sempre todos os dias da semana Aqui em padrão você pode vir aqui, é isso aqui, dispensar, pode escolher um toque aqui para o seu alarme Se você clicar aqui em adicionar, você pode escolher uma música como toque, volta para trás E basicamente é isso rapaziada, o alarme já está configurado, clica aqui para cima E eu gosto de deixar ele desativado, eu desativo pela manhã e ativo ele quando eu vou dormir Isso aí vai depender de vocês aí, beleza? Basicamente esse foi o vídeo, se eu te ajudei por favor não esqueça do like Deixe o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com engajamento no YouTube E se for possível se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos e até o próximo vídeo